O Fórum Eleitoral de Presidente Dutra está realizando o cadastramento biométrico. A biometria é a identificação do eleitor por meio do reconhecimento da impressão digital em um leitor biométrico. Os benefícios da biometria, segurança ou sistema biométrico garante que ninguém poderá votar no seu lugar. E como fazer a biometria? Você deve comparecer no cartório ou posto de atendimento com os seguintes documentos. Para você realizar o cadastro biométrico ou alteração de dados cadastrais sem mudar de município, você deve comparecer com documento original de identificação, documento original de comprovante de residência atual. Para alistamento, para primeiro título, você deve comparecer com o documento original e cópia do comprovante de alistamento militar, homens entre 18 a 45 anos. Para transferência de município, você deve comparecer com o documento original e cópia de comprovante de residência por pelo menos 3 meses. O Fórum Eleitoral de Presidente Dutra convoca a todos a comparecerem. Aqui no Fórum Eleitoral da 54ª Zona de Presidente Dutra, por enquanto ainda não existe filas. O movimento é tranquilo, agora você deve se preocupar, porque o eleitor que não fizer a sua biometria deixará de exercer a sua cidadania a partir do ano que vem. Afinal de contas, a digital de cada um faz a diferença. A chefe do cartório eleitoral da 54ª Zona de Presidente Dutra fala e dá informações para você, eleitor. A partir do dia 10, que começou, a biometria é obrigatória aqui na nossa zona. Na verdade, primeiramente vai ser em Presidente Dutra, a gente convoca todos os eleitores para virem, antes que se formem essas filhas imensas, que a gente vai começar agora em abril e termina em setembro. Só que a gente já está divulgando em todas as emissoras, mas até o momento ainda está muito fraco o movimento aqui no cartório eleitoral. As pessoas que irão transferir o título de eleitoral, qual o procedimento? Ele deverá vir até aqui com o documento, o comprovante de residência, o seu título e um documento com foto, de identificação com foto. Vale ressaltar que aqui em 44ª Zona, cobre Presidente Dutra, São José dos Basílios e Zelândia. Quantas dessas outras cidades irão ter esse procedimento, esse serviço? Zelândia vai se iniciar a partir do dia 5 de maio. Dia 5 de maio. E São José dos Basílios? Logo após a gente terminar a Zelândia, que está previsto para um mês e meio, mais ou menos, no máximo, quando a gente terminar a Zelândia e começa em São José dos Basílios. O eleitor que não realizar esse procedimento, qual será a penalidade para ele? Ele terá o título cancelado e, se ele precisar logo do título dele, ele vai ter que vir aqui no cartório eleitoral para fazer um novo alistamento, é como se fosse um novo título. Porque agora as próximas eleições do nosso município serão obrigatoriamente pelo sistema biométrico. Então, aqueles que não vierem ao cartório eleitoral para fazer essa revisão através da biometria, porque a biometria, na verdade, é uma coleta de dados digitais, da coleta das digitais do eleitor, que no dia da eleição ele vai ter essa segurança, tanto para o eleitor como para os candidatos, de, no momento lá da hora da votação, ele pôr as suas digitais para poder autorizar o voto desse eleitor. E qual o apelo que a senhora faz para as pessoas virem, porque mais do que um dever, é uma obrigação de todos eles virem realizar esse procedimento. Qual o apelo que você faz? A gente está convocando logo para que as pessoas venham até o cartório, para evitar filas imensas e confusões, que sempre essas filas terminem as consequências, é confusões, é pessoas querendo entrar na frente, enfim, diversas confusões que são apresentadas. Mas a gente, quando a gente sentir que o movimento está muito grande, elevado, a gente vai distribuir senhas por dia. Mas, no momento, é bom que as pessoas já se dirijam, porque está muito calmo nesse início. E que vem, a gente está aberto aqui, nosso expediente é das 8 às 18, de segunda à sexta-feira. Por enquanto, o cenário é este, cadeiras totalmente vazias para você exercer a sua cidadania a partir do próximo ano. Por quê? A biometria passa a ser uma obrigação para você, eleitor.